O Festival Gastronômico Nordestino e Capixaba, realizado nos dias 14 e 15 de maio em Brasília, promoveu a cultura regional e a excelência do SENAC neste segmento da educação profissional. Do Maranhão a Bahia, esticando até o Espírito Santo, a deliciosa viagem pelos sabores atraiu um público numeroso no restaurante escola SENAC do anexo 4 da Câmara dos Deputados. O restaurante escola da Câmara dos Deputados é uma das empresas pedagógicas do SENAC Gastronomia. Administrado pelo Departamento Nacional, o SENAC Gastronomia contempla diversas empresas pedagógicas em Brasília e no Rio de Janeiro, restaurantes, cafés e lanchonetes escola na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, além dos restaurantes escola SENAC Downtown no Rio e em Brasília. O festival é uma iniciativa do Departamento Nacional do SENAC, em parceria com os departamentos regionais que disponibilizaram seus melhores chefes para o evento. Todo mês, as empresas pedagógicas do SENAC Gastronomia vêm realizando as Semanas de Gastronomia Regional e Internacional, oferecendo aos clientes a oportunidade de experimentar pratos diversos dos estados brasileiros e de outros países, com serviços de alto padrão internacional. Música